Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo os dias em torno a 12 de outubro, dia da criança. Além de Nossa Senhora Aparecida, gostaria de falar sobre este dia, dia da criança, mas mais que o dia, a criança mesmo. É impressionante, em toda a história, quanto mais contraditórios eram os tempos e mais difíceis as situações, as crianças e os idosos eram sempre os primeiros, eram as vítimas primeiras e mais graves, porque mais fracos. Faz-se festa para o dia da criança, e justo, embora se enganem muitas crianças com uma ideia de consumo. Mas há quantas crianças que nenhum presente recebem, porém não é de presentes que precisam, é de ternura, de afeto e de casa e de escola. Quantas estão sem? Quantas delas são vítimas nas famílias, quer de tantas indignações ou desequilíbrios por parte dos familiares? Nem sempre culpados, nem sempre culpados, mas vítimas por sua vez, vai sobrar para as crianças? Ao mesmo tempo, quantas delas, em casa, com sua dor manifestam as contradições que os afetos familiares, carentes ou desordenados causam? Não quero ser pessimista, mas no dia da criança, além do carinho com as crianças que nos circundam, somos desafiados e interpelados a uma reflexão sobre o grau elevado de injustiças, que por primeiro sofrem elas, de toda a ordem. E uma pergunta para nós mesmos, de que maneira poderíamos pensar no futuro e na concretude do cotidiano? Levar carinho para aquelas crianças? A quem ou de quem poucos se lembram? O dia da criança não deveria ser apenas uma festa circunscrita à minha casa, mas quem sabe ajudar as crianças aí de casa a perceberem que há muitas delas, a quem falta quase tudo, aproximá-las, ajudá-las a pensar e refletir para que as nossas crianças, você que pode ver e me acompanhar, as crianças lá de casa, cresçam conscientes de que se não formam formas diferentes, geraremos novas crianças para a desgraça e novas desgraças para as crianças. Ou seja, ao pensar nas crianças, a reflexão, conexa a esta é sobre a vida e sobre o direito à vida. Nem falei ainda das milhares de crianças que não nascem. Começa aí. Ainda não existem para o mundo, mas já existem para a vida. E não lhes é permitido nem chorar pela primeira vez. Olha a crueldade que geramos. Se faltar amor pela vida, haverá muitas brechas para a morte.